Oi mundo, tudo bem com vocês? Gente, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Estou com a Ainta Dora Gente, ela tá toda linda, olha só Não, tá toda linda, sério? Não, tá toda linda Nossa, ela tá linda, gente, podem falar E gente, no vídeo de hoje, estou aqui A gente acabou, não acabou de acordar, já faz um tempo, né? A gente almoçou, vou se arrumar pra gravar uns vídeos pra vocês E gente, sigam a gente nas redes sociais Vai estar aparecendo aqui no Instagram Meu TikTok também, que eu perdi o meu TikTok Agora eu estou com um TikTok novo E gente, é a primeira vez que eu tô aparecendo aqui com o nariz furado, eu acho Sim Eu acho, né? Não sei, ó Você gravar-se o vlog e o furar o nariz? Oxi Enfim, gente Eu não gravei vlog e eu indo furar o nariz Porque, tipo, foi muito em cima da hora, né? Bateu uma salva de palma aqui pro profissional Ah, gente, ficou sem... Brilhinho, quando eu for trocar a argola, eu mostro pra vocês Eu vou ir trocar com a Isa Hum? A hora que tu for trocar a tua argola, eu vou trocar contigo, tá bom? Tá bom E gente, eu vou gravar um vlog pra vocês Porque a gente tá entediada e sem nada pra dizer Agora eu vou gravar um tic-tac biscoitando, né? Biscoiteira E, gente, vou ver quem está aqui fora Tio? Lulu Dá oi Oi Dá oi, tia Gente Está... Estação que eu estou nessa vida Mas estou, né? É o preço da beleza É, eu fiquei bonita não precisa de nada disso É, realmente Gente, ele fala... é tão engraçado ver ele falando Mas, enfim... Cadê esse ato? Deixa eu ver Eu vou dar um susto Gente, você ficou tão lindo porque você não deixa eu mostrar Gente, voltei aqui pro quarto pra mostrar o meu tic-tac pra vocês, tá? Esse daqui é um novo, ó Deixa eu tentar focar aqui Tá calor, gente, meu Deus Tá calor? E ainda vai fazer chapinha, né? Gente, esse é o meu tic-tac, ó O novo É esse, então vão lá me seguir Eu dei um zoom na câmera Mas, enfim, vão lá me seguir no meu tic-tac, o novo E é isso, gente Eu fico postando... eu tô sendo ativa lá, né? Ó, eu tô postando o vídeo No Instagram eu não sou ativa, mas eu vou mostrar Olha aqui, gente, meu vídeo A menina do tic-tac-tac Dançarina Eu vou mostrar esse som porque senão dá direito atrás Ela faz biscoito dela Sim, eu faço biscoito Por que tu vai fazer chapinha? Pra acabar na droga Não tá, menina Gente, a Isadora Olha só, eu vou mostrar pra vocês a diferença Vai ficar assim, ó Olha aqui Vira por trás, amiga Olha a diferença da banda da Isadora pra mim A minha Um tico de nada A dela é bem grandona Dá uma raiva Porque desse tamanho tem uma bunda gigante A bunda eu acho que é maior que ela Gente, Izzy está terminando de fazer a chapinha dela Gente, vocês perceberam algo de diferente da Isadora? Eu acho que sim O cabelo Ela pintou de preto De preto, você tá doida? Mas combinou muito com ela Combinou bastante contigo, tá? Vai no banheiro, tá? Vai no banheiro, tá? Gente, olha que louca, deixou a chapinha ligada Não, tira, não tira a filha da mãe Então tá Então tá Gente, Isadora foi Tive uma ideia aqui do nada Pra trancar Eu vou trollar ela E tipo, a gente passou a noite toda falando sobre espírito Essas bagulhadas todas E eu vou trollar ela que eu tô vendo espírito Gostaram? Eu amei Eu vou começar a falar Amiga, você tá vendo ali Olha ali o espírito O espírito O nosso amigo Abre essa trollagem Então eu vou fazer Aproveitar que ela Foi no banheiro Eu vou arrumar a câmera, gente Calma, gente Eu vou Aqui Foi Mas é tão friozinho agora Frio? Porra Vou lá fora pra te ventar Amiga, tu conhece essa menina Tu sabe, né? Eu vou te mostrar uma foto rostã Não conhece Quero ver também Tá doida, Jeremy Essa menina aqui, tu já viu Amiga, você tá bem O quê? Eu tô mostrando a minha foto com a minha amiga Essa menina aqui, ó Amiga, você tá... Tá exercitada com um problema? Senta aqui, vem cá Vem cá comigo Senta aqui Vem aqui, senta aqui, amor Senta aqui, vem cá Vem cá, vem Não, senta aqui no meio Senta aqui no meio, vai O que foi? Olha, o cabelo é muito lindo Meu Deus Linsinho, né? Vem cá Senta aqui Não, tá aqui Sentada, doida Olha aqui Essa agulha parece contigo Olha aqui, ó Ela é muito parecida contigo Olha isso aqui, o cabelo Tô ligou Olha isso aqui Vem muito nele Você já tá indo bem? Tô Tô com a minha amiga Tô lido, hein? Ah, você tá começando com a minha? Mas a minha amiga, ela tá aqui sentada Já, ela tá aqui Ela tá louca Tá indo bem? Tô Tô, você não tá bem? Não é esse que tá indo bem? Você tá falando só no meio? Ai, eu tô falando só no meio Que? Que? Foi doida Não escolhi uma roupa pra ali Não, não escolhi ela, prima Outra roupa pra ti Uma roupa? Duas roupas também, dá pra me dar Dê a minha roupa pode, a minha roupa Ela é muito Ela é muito Tá bom, porque ela é muito Eu coloquei uma roupa pra lá Ela é muito dura, meio mole Meio Do dente Não tem como isso Até Tu fumou? Não Vem cá, Julia Olha o que eu não ia falar A boca Depois que eu bravo com as peças Eu tô te estranhando, tu não tá bem E eu que não tô bem Tem gente falando da Luísa, Luísa Quem é a Luísa? A minha amiga Não tá levando coisa, né? Olha o que eu não tava com vontade de ver Como que eu não tava em grau? Você tá vendo a Luísa, só? Meu Deus, você tá bem? Eu tô completamente bem Não parece? Credo? Não é credo, eu digo eu Não tá bem Gente, mas eu adoro Gente, eu tinha até parado de gravar Porque eu fiquei meio assustada Porque, gente, a ideia da trollagem era eu trollar ela E, tipo, do nada ela vai começar a falar que tá vindo também Eu vou lá ver por quê Gente, eu fiquei com medo Eu até parei de gravar pra mim E vim aqui pro quarto pensar Porque, tipo, como assim? Eu adoro, ela tá doente Luísa? Oi? Amiga, quem que tu tava vendo? Minha amiga Que amiga louca Olha o que eu tava gravando pra te trollar Do nada tu, tipo, tu fica Você? Como tu sabe? Você também Tu me trollou também, é isso? Parece que o jogo virou Não é mesmo? Não dá de fazer trollagem com o Isadora Ela percebe, gente Aja raiva Não, do nada tu começa a falar A Luísa Amiga Tipo, eu fiquei com medo Real, fui pro quarto até parei de gravar Gente, mas enfim Eu vou me trollar Logo eu, logo eu Tu vai vendo Eu vou fazer uma trollagem Que tu vai cair Tá bom, gente Então tá Tu vai ver a trollagem Que eu vou fazer E tu vai cair Enfim, gente O vídeo foi esse Eu quis, né Eu tentei fazer uma trollagem No meio do vídeo Mas essa menina aqui Ela me trollou Em vez de eu trollar ela Não gostei, gente Não gostei Mas enfim O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado muito Se gostou deixa o like Se inscreve no canal E é isso Um beijo Até o próximo vídeo E tchau